A mancha de alternária, conhecida também como mancha preta, é bem fácil você identificar. Nas folhas mais da couve, mais velhas, você vai notar esses pontos circulares. Bora plantar? Você já teve prejuízo com a mancha de alternária ou conhece alguém que está tendo prejuízo na produção da couve? Então esse vídeo é para você, você precisa assistir esse vídeo até o final. Pois vou lhe passar uma dica muito interessante para a prevenção dessa doença, para não custar caro para o seu bolso. Eu sou o Joab Santos, o mentor da Horta Orgânica. Conhecida também como mancha preta, é bem fácil você identificar. Nas folhas mais da couve, mais velhas, você vai notar esses pontos circulares de coloração marrom. E em volta tem esse sinal de amarelo. Então é uma característica bem marcante desse fungo, desse fungo do gênero alternária. Esse fungo, ele é transmitido através de sementes contaminadas, de material contaminado que chegou na sua propriedade. E também é propagado através de esporos desse fungo, levado pelo vento. Então, uma dica bem interessante que você pode estar evitando essa doença é utilizar sementes registradas, sementes de boa confiança, de uma empresa ou alguém que possa lhe passar essas sementes, mas que sejam de confiança, sejam limpas. Olha, esse pé de couve está com uma característica bem marcante pelo fungo. E uma segunda dica aqui que eu poderia, posso estar falando para você, é que você, quando for implantar a lavoura, plantar, preparar os vasos, plantar a mudinha da couve, sempre plante distante de um outro plantio já, digamos assim, já estabelecido. Então, por quê? Porque isso vai dificultar um pouco essa esporulação. Pois quando uma planta está mais velha, que muitas das vezes não teve o manejo corretamente, o que acontece é que ali é uma fonte de contaminação. E o terceiro passo, muito importante, também que eu recomendo, é você utilizar pulverização com produto natural à base de cobre. Ou seja, você pode estar fazendo as caldas, principalmente caldas sufocálsicas. Se você deseja aprender, é só ir lá no meu canal no YouTube, o Mentor da Horta Orgânica e conferir, tem. Eu faço uma calda muito boa que você pode estar utilizando, tanto na prevenção. E o bom de ser um produto natural, ela é também uma calda, ela é fertilizante. A planta vai absorver os minerais também contidos nessa substância. Agora, quando o clima está quente, temperatura alta, umidade relativa do ar está baixa, é um prato muito cheio para que esse fungo possa se desenvolver. Então, muito interessante é você fazer a irrigação adequadamente, não deixar faltar água para essa planta, mas é importante que essa água esteja localizada próximo ao solo. Pois as folhosas, quanto menos água estiver em contato com as folhas, melhor. O que? Não é bacana? E essa é uma doença que causa um prejuízo muito sério. Por quê? Porque começa comprometendo as folhas mais velhas e passa para as mais novas. E o que acontece? Que essas folhas todas ficam comprometidas e caem no chão. E isso vai fazer com que você tenha prejuízo. Ou seja, você vai parar de vender, parar de comercializar, e isso não é bom. É uma doença simples de ser controlada. Basta você utilizar a semente de qualidade, irrigar adequadamente essa planta e sempre manter a área limpa. Quando a planta apresentar os primeiros sintomas, você já começa a fazer as... intensifica essas pulverizações com biofertilizantes à base de cobre de uma forma regular. E todo o material, como as folhas contaminadas, é interessante que você também retire dessa sua área para que ela não possa estar contribuindo para aumentar essas doenças ou então para que essas doenças também não cheguem em uma propriedade bem perto. Não é bacana? Então, fique de olho. Doença precisa ser tratada preventivamente, porque senão é prejuízo e você não coloca dinheiro no bolso.